E aí, geral certo, vamos animar nessa porra Aê, bota a mão pra cima todo mundo Só quem ainda tá vivo Bota a mão pra cima nessa porra, caralho Nós é cachorro vira lata Nós mija no hidrante O que vocês querem ver? Zangue! E só levanta a mão quem passou desodorante O que vocês querem ver? Zangue! Eu quero ver, eu quero ver! Zangue! E o que vai escorrer? Zangue! Mata ele, ó, pós 50 Mata ele, ó, pós 50 Mata ele, ó, pós 50 Sabe que ele é fogo no pavio Mano, e o de você é que dopre Manda um salve ao reggae tio Porque pra bolsa esse beat agora Faça o meu verso aqui, não se ilude Foi igual ouvindo o seu som Ouvi segundos, cinco segundos Depois pulei pro comercial do YouTube Vai que se foda, agora eu ganho que você se exploda Porque na verdade, mano, cê não é Jedi Sem a Nankin, eu sou mestre Yoda Ganho de você, meu mano Agora porque rima só para chegar Cê nunca fez parte dessa força Só sua rima se você forçar Eu não sei dessa fita Pois eu não assisto essas paradas Porque eu faço outras ideias E minha mente é mais elevada Falar de Yoda, de Sabri, de Luz Quero que você se foda Sabe que eu faço show Até porque o único alienígena que eu conheço É o Enelie fazendo flow Mas eu não sei aonde eu estaciono em minha nave Eu não sei aonde você falou que era bom E eu não sei aonde você acertou a trave Então olha pra lá, olha pra cá Cê sabe que você é um otário Olha pra todos os cantos Menos no olho do adversário Aê família, por hora a gente rima, certo? Quem gostou das rimas do mota faz muito barulho Diferentemente Barulho, barulho, pra quem gostou das rimas do dopre Dopre 1 a 0 E tudo que vai Boca! Aê, levanta a mão geral, sem maldade Geral, que tá aqui, levanta a mão nessa porra Fazer a melhor vibe, sem maldade Vem Vem Minha vó é confeiteira, fez brincadeira com o Skype O que vocês querem ver? Sander! Minha vó é confeiteira, fez brincadeira com o Skype O que vocês querem ver? Sander! Eu já entendi o porquê Esse cara aqui, o NL vem julgar Ele falou mal de TBT Tem roupa maluca pra fuder e você sem ninguém pra transar Então vai se fuder Pois cê sabe que agora eu tô no gatilho Eu faço rap na velocidade da luz Eu não falo de trança, com rap eu fiz meu filho Eu vou ter aliança, aqui você não dança Faz cara de tacho, não perde esperança Pois cê sabe que agora No freestyle a gente revigora Fala mal do som Pode pá, nu e crua Só não esquece que seu som também tá na rua Mas quero que se foda, eu não guardo mágoa Eu montei o estúdio no farol Vendendo água Ganho de você agora na improvisação Faço minha rima então agora é cintricar Se você soltou seu som então aguenta se criticar filhão Eu tô te amassando meu irmão Fazendo um verso bom agora sim eu dou o show Não olho no seu olho, janela da alma Por isso eu não olho nessa Windows Para filho que eu sou o próprio Bill Gates do State Fazendo um verso bom agora que não é diferença Porque eu tenho minha essência Pode olhar no meu olho que você sente o sinal da penitência Vai filho, agora que eu te mato que eu espero Fazendo um verso agora sim sincero Porque a certeza que cê fecha com o Jack Sparrow Olho da penitência fechou com a dama de ferro Terceiro! 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 Macha, ri bem muito, vocês são foda, certo? Vai nem foda. Então vai cruçando aí, hein? Foco na batalha, hein? Terceiro round nessa porra, tio! Puxa o grito aí, PH, que cê é monstro no menor! Pô, gratíssimo! Deixa eu puxar o gritinho aqui. Vai, PHzinho, cuidado com a câmera, senão vai tomar um salto. Derruba o guardinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sérgio! A tira é o que separa o milita dos militares Tira a bavela, acharam o quê? Sérgio! Eu até aceito crítica, mas não esperava de um irmão Então quer dizer, escariote, que eu ajudei Cê quer pregar minha mão? Eu não entendi vadafita, mas sinceramente sabe e alega Não prega minha cruz, traz a furadeira Que eu sou antes tudo que vocês pregam Mano, agora que eu tô fazendo uma rima Você é pimpolho na verdade Cê tem que esperar de amigo Amigo que fala a verdade no olho por olho Para, filhão! Fora, mano, com a sua rima Agora que pois é Para de fazer sempre Vai pra sua visão Quem avisa, amigo, é Quem avisa, amigo, é Você é o infeliz Espero que você não esqueça Ele fala furar olho É o pimpolho Isso é de olho na minha cabeça Vai se fuder, pois cê sabe não Comenta engano Cê falar que é de ferro Vai pegar um tétano E eu rimando até o tétano Tamo batendo Rimando agora com tétano Mas agora, mano, ganhando a batalha Cê tá rimando? Tétano Mas agora, mano, tá sem, mano Se eu te falo o estilo do tatame Cê não consegue, mano Agora que cê ganha de mim Gretchen, não ganha tatame Eu não entendi qual que é da fita Agora eu te chamo de filho Carai, forcei, mas não saiu o seu trocadilho E você é futão, nem acha que cê não vai Força a informação Demorou Passo o verso Chego aqui na improvisada Cê forçou Cê cagou Pô, sua rima tá cagada Para, mano, que eu passo o verso Passo a rima Então agora esse é o motivo Cê forçou Sai um upô Mas seu rap não tem aplicativo A minha rima é cagada Se eu invejoso Por isso que rima é feia Até porque cê não rima na aldeia Pode rima até na aldeia Eu quero se foda Não cuido da vida alheia Minha rima é uma cagada E pra esses cueca não esfreia Uouuuu Cê na rima Agora que eu sou É que você é fichador Fichou sua cureca de marrom Mas para, meu cupidão Agora então pode pá Fichou a cueca de marrom Pro seus amigos atravessar E ae, família Cês ouviram as rimas Por terceiros séculos Ae, por ordem de rima Muito barulho Quem gostou das rimas Eu dou prê Diferentemente Barulhos, barulhos Só quem gostou das rimas Não mata É isso É que se sofrer Próxima quarta Ae, 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 ae... Ae, 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 ae... Ae, ae, ae... Obrigado.